Quando eu vejo essa serrinha e travescidade a minha Eu vou ver de um caminhão Sua matéria é tão lindo e cego morro Pois quem tiver o socorro não é só quem vem de lá Quem te agradece, pois ele também é assistido E Deus sempre recebido, todas as graças aos meus pés Quem sobe morro, arregando caixa d'água Alguém se esquece a nova, pode sobe morro, arregando caixa d'água É de marco, eu sou José, é de marco, eu sou José É de marco, eu sou José É de marco, eu sou José Eu sou José, o meu beijo essa serrinha Que felicidade a minha, eu vou ver de um caminhão Sua matéria é tão lindo e cego morro Pois quem tiver o socorro não é só quem vem de lá Quem te agradece, Deus também é assistido E Deus sempre recebido, todas as graças aos meus pés E Deus sempre recebido, todas as graças aos meus pés Que felicidade a minha, eu vou ver de um caminhão É de marco, eu sou José É de marco, eu sou José É de marco, eu sou José E como é o carro de coração quente É o rio que diz que eu não sei o que eu deixo Eu sou uma bandeira Amada destino em nossa celular Que se me esqueça da consciência Só tem paciência que o cheiro é meu ar Sou uma batia Venha na fogueira de japadeira Seu fogo que fica de minhas amadas Amada na pele que eu vou embora Devagar, venha na fogueira de japadeira Venha na fogueira de japadeira Seu fogo que fica de minhas amadas Amada na pele que eu vou embora Eu sou uma batia Venha na fogueira, venha na fogueira de japadeira Parar de sol, 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 sol De chinelo, curto, pego, morro De cavalo Sou uma batia Venha na fogueira, venha na fogueira Venha na fogueira, venha na fogueira Venha na fogueira, venha na fogueira Esqueza do fogo, eu sou chante Sou uma batia Venha na fogueira, venha na fogueira O sol é ciência, eu sou uma ciência Só tem paciência que o cheiro é meu ar Menha na fogueira Venha na fogueira, venha na fogueira Venha na fogueira, venha na fogueira Seu fogo que fica de minhas amadas Aastra que depois appropria a sede Eu sou uma batia Você Standa na fogueira Venha na fogueira, venha na fogueira Amém. 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 Amém.